E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sutilmente disfarze É, mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sutilmente disfarze É, mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Música